Alô meus amigos, alô minhas amigas, aqui é o pastor Ivo Rodrigues e você está em nosso canal. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Esse canal tem um objetivo, levar até as pessoas mensagens, testemunhos, reflexões que tocam o coração. Palavras que edificam milhares e milhares de vidas que nos assistem, pelo Brasil e pelo mundo afora. E hoje eu quero mostrar aqui este peixe, olha que maravilha. Um peixinho fritinho da hora que eu acabei de fritar, que vai para a minha barriga do horinho, olha que coisa mais top do mundo. Peixe é tão chique que Jesus, depois de ele passar pelo sofrimento da cruz do Calvário, passar por uma humilhação, aonde pessoas cuspiram no rosto dele, fizeram várias críticas, e ele bradou na cruz do Calvário, dizendo que está consumado. Ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E depois ele fica na terra 40 dias. E antes dele ir para a glória, ele pega e come peixe, conforme está escrito no Evangelho, escrito por João. Capítulo número 21. Quando os discípulos estavam jogando a rede no mar para pegar peixe, Jesus já estava com fogo aceso, a brasa acesa e peixe assado. Peixe e pão. Os muitos milagres que Jesus realizou envolvem peixe. Capítulo 5, versículo 6 do Evangelho de Lucas, Jesus realizou a multiplicações, realizou a multiplicações aonde pegou muitos peixes. Quando Pedro estava ali murmurando, reclamando, porque pescou a noite toda e não pegou peixe algum. Foi tanto peixe que foi que a rede rompia, porque não dava conta de pegar tantos peixes que estavam ali, a ponto que Pedro chamou o seu discípulo para ajudar. Jesus, uma determinada vez, entrava numa casa, e os cobradores de imposto olharam para Pedro, que ficou para trás, e perguntou a Pedro, o teu mestre não paga os impostos? Quando Pedro entrou dentro da casa, Jesus já antecipou. A conversa foi lá fora, mas Jesus sabe tanto o que fala dentro da casa, como o que fala lá fora. Ou seja, ele sabe tanto o que você faz na presença dele, como na ausência que você acha que está na ausência dele e não está. Pode estar na ausência das pessoas, mas na de Jesus não. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, vai lá no mar, joga o anzol. E o mais interessante desse milagre é que a Bíblia não fala, se colocou uma isca no anzol. E o primeiro peixe que subir, tu vai tirar de dentro da boca do peixe, aqui, dentro da boca do peixe, uma moeda. Com essa moeda, tu pagará o imposto para tu e para mim. Jesus, como da descendência de Davi, ele não pagaria imposto, mas para cumprir a lei, Jesus pagou. Pedro foi lá, jogou o anzol, e um peixinho, que estava dentro daquele mar imenso, acostumado a brincar, para tirar altas piruletas, aquele peixinho estava triste, murumudo, porque um dia ele viu algo brilhante. Ele abriu a boquinha e logo já foi engolir. Mas para a surpresa dele, não passou na garganta. Às vezes, sim, acontece com a gente. Às vezes, está na esperança de receber um milagre, a primeira coisa que a gente vê, a gente já quer pegar. E muitas vezes não dá de passar na porta, que a gente pensa que foi aberta e não era. Mas Jesus se importou com aquele pequeno peixinho. O peixinho subiu, Pedro pegou, tirou a moeda que estava na boca do peixinho, voltou ele à água, e ele saiu do mundo dele, aquele peixe, e foi para o mundo que não era dele, que é o nosso mundo, onde é que nós vivemos. Ele retornou para a água, todo feliz. Peixe é algo interessante. Jesus, depois que ele morreu, que ele ressuscitou, ele fez a multiplicação dos peixes. Aonde a Bíblia diz em João, capítulo 21, versículo 11, que teve a pesca milagrosa. A primeira pesca de Lucas 5 é a pesca maravilhosa, mas a outra é a pesca milagrosa. Que pegaram 153 grandes peixes, ao ponto que a rede não se rompia. E hoje, estou aqui, esse peixe, muita gente frita ele com farinha, esse aqui não, só no óleo mesmo, só no azeite quente, você coloca ele lá e deixa ele fritar. Enquanto estiver chiando, você não mexe. Depois que ele parar de baixar a forma de chiar da gordura da panela, você vira ele tranquilamente, está aí assadinho, ponto de comer. Peixe é muito top, é bom demais você comer um peixinho. Agora eu vou comer ele aqui com baião. Um abraço a você, que Deus abençoe. Peixe, Jesus sabia o que era bom. Eu não como peixe todos os dias, porque o dinheiro é meio difícil, arrumar dinheiro para comprar peixe ou para pescar, mas Jesus sabe o que é bom. Peixe, ou coisa gostosa. Um abraço.